A primeira vez que eu peço, vou ensinar vocês para não judiar, pegar peixe com ozol, eu vou pegar com laço. Essa eu quero ver, essa eu quero ver. Mostra que não tem ozé no laço, ó. Olha, olha. Olha aí, ó. Essa eu quero ver. Eu quero ver com laço, ó. Aí, galera, para você ver aqui. Vem, Gabriel, não... Ó, Gabriel, vem, filma tudo aqui para não dizer que eu cortei, que eu cortei, ó. Jovem lá onde estava o monte de pilato, lá, ó. Olha, está vendo, Elton? Lá, caiu lá, ó. Está vendo aí, galera? Olha, olha. Já pegou? Olha, eu disse que ia pegar com laço, olha. No laço, olha, olha. Amiga, essa eu não acredito, não. Laçando, não é? Olha, irmão. Que, Gabriel? Filma aqui, Gabriel, para não dizer... Não, ele botou no laço, olha aí se tem ozol. Meu amigo. Olha aí, se é o laço ou não é? Conta aqui, Emerson, o povo vê que não tem ozol e que o pilato não está morto, não. Olha, olha ele abrindo a boca aí. Gabriel, olha aí. Senão vamos dizer que o peixe está morto, ó. Segura ele. Corta dentro. Tira o laço para o povo ver aí o laço, Emerson. Corta aí. E para soltar, pode cortar em pezinho, no pezinho. Vai para ver que não tem ozol, Elton. Tira, tira e sai para ver para o povo ver que o laçou mesmo, ó. Olha aí. Olha aí, galera. Mostra aí que não tem ozol. E solta o peixe aí para ver que está vivo, Gabriel. Mostra aí para ver que está vivo o peixe, ó. Solta ele aí, galera. Solta aí, Gabriel, vai. Eu não vou nem pegar mais aqui. Não, porque tem a armação, como foi que ele fez aqui, ó. Meu amigo. Viva, viva. Solta aí o melhor pescador para pegar o peixe com laço. Até hoje eu desafio um para pegar assim, com o de laço. Laçando, Emerson. Quer que eu pegue outro? Quer que eu pegue o tambaquinho? Pega o tambaquinho agora para eu ver. Seca em dia aí. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.